Olá pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um kit que eu ganhei da Enebolar. A Enebolar é a fabricante dos fios Supremo e eu fiquei muito feliz em ganhar esse kit. Gostaria de agradecer a Ana Paula, que foi ela que enviou para mim esse kit. E eu vou mostrar para vocês os fios, né? Que são maravilhosos, umas cores lindas, né? Uma textura muito boa. E conforme eu vou fazendo o vídeo, eu vou estar explicando para vocês, né? Sobre esses fios. Então, vamos lá ver os fios? Bom, pessoal, esse é o kit que eu ganhei, né? Da Enebolar. Então, aqui vem uma sacolinha. Aqui tem o www.supremofios.com.br, né? Uma sacolinha legal, que dá para a gente colocar fios para levar para onde a gente for. Fios, né? Agulha de crochê, para a gente trabalhar onde for. Aqui tem o 0800 deles, né? Caso alguém precise, para saber onde encontrar, né? Os fios da Enebolar, os fios Supremo. Aqui tem o barbante. Vem com 452 metros, 100% algodão. Serve para tricô, crochê, tapeçaria, teara, artesanato em geral, né? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês a cor. A cor é 22, o lote, né? 100. Lote 100. Ele pode ser trabalhado com agulha para crochê 4mm a 5mm. O tex é 885. Então, aqui é o Supremo Intense. Aqui, eu ganhei o Supremo Mix. O tex do Supremo Mix é 1,665. Pode ser trabalhado com agulha de 4 a 5mm. Agulha de crochê, né? A cor é a cor 20. Então, aqui é a cor 20. Eu ganhei bem 105 metros. Eu ganhei 3 novelos da Supremo Mix. Então, aqui já é a cor 14. Olha que linda esta cor. E ganhei também a cor 10. Então, o tex, né? 1,665. O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, outra coisa importante. Ela é 60% algodão e 40% poliéster. Serve para fazer tricô, crochê, artesanato. Supremo Mix. Muito linda. Adorei. Linda, linda, linda mesmo. E ganhei também a Supremo Floral. A Supremo Floral é 100% algodão mercerizado. Ela vem com 170 metros. O tex dela é 590. E pode ser trabalhada com agulha de crochê de 2,5 a 3,5 milímetros. Tem receita no verso, ó. Legal, ó. Então, eu ganhei uma nesta cor, que é a cor... Cor 03, né? É um pink. Ganhei a cor... 7. É um vermelho. Um vermelho muito lindo. E ganhei 1 na cor branca, que é a cor 01. Lindo. Bom, aí, eu vou depois decidir o que que eu vou fazer, né? Com esses fios e vou estar fazendo o vídeo pra vocês, né? Espero que todos gostem. E depois eu falo, assim, mais detalhadamente sobre a textura desses fios, tá? Porque ainda não experimentei esses daqui. Aí, conforme o vídeo, eu vou falando detalhadamente pra vocês. Então, é isso, pessoal. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Porque é a primeira vez que eu ganho fios aqui no canal pra estar fazendo vídeos pra vocês. Muito obrigada, Ana Paula. Um beijão pra você. Meu muito obrigado, Enevolar, fabricante desses fios, né? Com essas cores lindas e maravilhosas. E com essa textura bem macia mesmo. Eu adorei. E tenho certeza que quem trabalhar com esses fios vai gostar muito. Muito, muito, muito obrigada mesmo.